Que família é uma festa tão doce, tão querida Por que você tem que ser tão babaca, tão bobo? A não é uma briga, gente Larga disso, não se briga em festa com gostidão, com criança na rua Com outras pessoas, respeita os outros A briga é louca, você não pode machô, você não pode fazer ginástica Você não bateu em mim, não bebe, é bem barulho Violência é tão inaceitável Desculpa a bronca, mas é inaceitável É impossibilidade demais no meu rosto Um beijo Um beijo, obrigada Um, dois, três A conta dessa cidade sou eu O canto dessa cidade foi eu A conta dessa cidade foi eu Tudo que essa cidade é eu Sobral O país somos nós Somos 220 milhões de pessoas Os nossos governantes trabalham na gestão da nossa cidade, do nosso estado Mas o estado e a cidade são nossos Se a gente quer que aconteça alguma coisa de melhor ou diferente Indefiram-se, falem o que vocês querem Briguem pelos desejos de vocês, porque os desejos são muito importantes E é assim que a gente muda o país A gente tem um ano de frio, você vai ter que ter um carnaval muito poderoso Para a gente sentir cheio de força e de fé Mas lembrem de quem manda nesse país Quem são os donos desse lugar São vocês, cada um de vocês Muito obrigada Obrigada ao prefeito que é o representante de todos vocês hoje aqui E convidou para vir Mas nunca esqueçam que o poder está com cada um E é assim que a gente constrói a democracia Fazendo a modificação, a revolução individual Como brasileiro reclama de educação Mas de vez em quando não se interessa pelo conhecimento Então o que a gente ensinar a alunos que não querem aprender também é muito difícil Porque a informação está aí, o conhecimento está aí Quem quer se modificar, quem quer fazer sua vida diferente Conhecer mais a si mesmo e ao mundo Estude A vida é muito melhor para quem consegue enxergar com os olhos do conhecimento O mesmo não, muito obrigada Porque eu estou com a fé Eu gosto de ter uma fé